Fim de semana prolongado e a rodoviária já está movimentada. A repórter Nayara Guimarães traz as informações pra gente. A expectativa é que mais de 93 mil pessoas passem aqui pela rodoviária nesse feriado do trabalhador. Entre embarques e desembarques, esse volume representa um aumento de 5% no mesmo período registrado no ano passado. Os dias de maior movimento previsto são hoje, sexta-feira, amanhã no sábado, na segunda e na terça-feira. Totalizando mais de 41 mil e 200 embarques e 41 mil e 300 desembarques. As cidades com maior procura nesse feriado, sendo aqui da rodoviária, pra outros estados, são Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Paulo, Campinas, Vitória, Guarapari, Conceição da Barra e Goiânia. Já em Minas, os destinos mais procurados são Divinópolis, Conselheiro Lafayette, São João del Rey, Governador Valadares e a região do Cerro. E se você, assim como eu, também vai emendar esse feriado, vale ficar ligado. Se você for sair aqui da rodoviária, a orientação é chegar pelo menos com uma hora de antecedência. Nayara Guimarães, pro Jornal Minas, primeira edição. Tchau. Tchau.